A aliança de Deus com Israel Sabe, a aliança de Deus com Israel, o resgate que Deus fez do povo de Israel, torna-se um padrão ao longo da história subsequente daquilo que Deus faria com outros povos. Aliás, Deus usaria a história de Israel para atrair outros povos. Isso aconteceu no seu auge na época de Salomão, quando muitos reis da terra, inclusive a rainha de Sabá, foram até Jerusalém para ouvirem a história, ou as histórias do Deus de Salomão, do Deus de Israel. Mas quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 6, a partir do verso 6, quero que você leia comigo, Êxodo 6, verso 6 diz, Portanto, diz aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor que vos tirarei de baixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei meu povo, serei o vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor, e vos levarei, diz o verso 8, a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. A mesma promessa que Deus faz a Abraão de entregar a terra, na aliança de Deus com Abraão, Deus faz agora para com Israel. Em que sentido Israel se torna padrão de redenção? A história de Deus com Israel se torna um padrão da aliança. Notem que alguns verbos se repetem no texto de hoje. Primeiro Deus, ele se apresenta a Israel. Deus começa no capítulo 6, no verso 6, dizendo, Antes de dizer o que ele pode fazer, Deus diz quem ele é. Sabe por quê? Deus apenas oferece aquilo que ele é, ele não oferece aquilo que ele não é. Então ele se apresenta a eu sou o Senhor, eu sou o Yahweh, eu sou o Jeová. Então ele diz que tirei ou tirarei vocês das cargas do Egito. Eu sou aquele que pode livrar vocês. Além de Deus ser o autor da vida, ele é o resgatador da vida, o autor da salvação e o resgatador por meio da salvação. E Deus então diz o que pode fazer. Olha que curioso. Se Deus tivesse entregado a terra a Abraão que ele prometeu, e aquela promessa a Abraão vai se cumprir apenas 434 anos depois de entregar a terra, nós entenderíamos algo se fosse a promessa cumprida a Abraão. Abraão era um nobre, um poderoso, alguém rico. Poderíamos entender ao longo da história que só os nobres têm direito a esta aliança. Só os nobres e os mais certos têm direito a salvação. Mas ao Deus tomar escravos, mais de um milhão e meio de escravos, e torná-los o melhor povo, e entregar a eles a terra, Deus está dizendo que não é só para os nobres. Ou como diz o hino, não é só dos fortes a vitória. A promessa de redenção está estendida a todos, mesmo aos escravos israelitas. E Deus então diz no verso 7, Deus está nos dizendo que o que ele fez com escravos, ele pode fazer conosco. No capítulo 19, que nós já lemos em dias anteriores, Deus fez uma promessa maior ainda. No capítulo 19, no verso 6, ele diz, Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. O sacerdote não pode se desvincular do povo, ele tem que interceder pelo povo, ele tem que estar no meio do povo, conhecer as necessidades do povo. Ao tirar Israel do Egito, ao oferecer redenção, tornar os melhores, Israel deveria estar no meio do povo como uma nação de sacerdotes. Assim, Deus também nos encontrou na escravidão do pecado. Fracos, abandonados como Israel, ele se apresentou a nós e nos ofereceu salvação. Mas não para nós nos isolarmos das pessoas, e sim para nós sermos o sal da terra. Para nós sermos nação santa, sacerdócio real, intercedermos entre Deus e o povo. Levarmos salvação entre Deus e o povo. Deus, assim como usou Israel, ou queria pelo menos usar Israel, porque Israel vai se desvirtuar. Deus quer também usar a cada um de nós, não para nos afastarmos, mas nos misturarmos e mostrarmos que a salvação que aconteceu na vida deles pode acontecer na mim e na sua também. Legenda por Sônia Ruberti